Fala gamers, ligados aqui no canal Gamer Online 2.0, eu tô trazendo aqui pra vocês os top melhores jogos do Dragon Ball Z para o seu celular Android, para o seu PPSS PP, ok? Mas antes de começar esse vídeo, eu queria estar mandando um salve para os três primeiros que comentaram no vídeo passado. Então, sem mais enrolação, fique com os salves. Se você quiser estar aparecendo no próximo vídeo, seja um dos primeiros a comentar nesse vídeo aqui, ok? Explode o botão do like, se inscreva no canal, ative as notificações que isso ajuda pra caramba no canal. Compartilhe o vídeo, eu queria agradecer a todos vocês, somos 4 mil pessoas nesse canal. E agora, sem enrolação, fique com esse vídeo que tá muito top e interessante, que eu separei pra vocês. Abri nossa lista aqui, trago pra vocês agora o Dragon Ball Super Heroes. Lembrando que ele tá muito levíssimo, muito levíssimo mesmo. A jogabilidade dele aí também tá muito da hora, ok? E tem uma novidade pra vocês, que é os personagens. Além de ter outros novos personagens, vai ter personagens aí do próprio game, que já estão desbloqueados aí no save do Archive, beleza? Então, rapaziada, tenho certeza que todos vocês vão estar gostando disso. E também desse incrível jogo, que conta com diversos personagens pra você poder estar se divertindo. Posição de número 4 aí pra vocês. Eu trago agora o Dragon Ball Z Shin Budokai, ele tá muito top, muito sincero mesmo. Ele tá se assemelhando aí com os de console, porque ele tá com a jogabilidade muito da hora, diferenciada aí, e rapaziada, contando com o modo história, beleza? Ele não é o único que tá contando com o modo história, tem outros aqui também nessa lista. E eu tenho certeza que vocês vão estar gostando demais, beleza? Porque que esse aqui é um dos melhores. Porque ele inicia essa saga que eu vou estar trazendo pra vocês, o Dragon Ball Z Shin Budokai, o 2 e o 3, que tá todos enfileirados pra uma melhor organização pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Próxima posição, eu vou entrar agora pra vocês Nada mais, nada menos que o Dragon Ball Z Shimbudokai 2 Além de estar levíssimo, rapaziada Ele tá contando com todos os personagens desbloqueados Várias evoluções pra vocês poderem estar fazendo Beleza? Eu gosto muito de jogar com o Cell Porque ele tem muitas evoluções E as evoluções dele são muito da hora Mas enfim, tá muito da hora mesmo E os próximos aí que vão estar nessa lista Tá muito legais também, beleza? Conselho vocês a verificar até o final Que vocês não vão estar perdendo de estar acompanhando, ok? Então, sem mais enrolação Tenho certeza que quem tá amarrando Vai tá gostando demais Dragon Ball Z Shimbudokai 3 É o nome da vez Trago pra vocês esse aqui que tá muito insano Que marcou a infância de vários Lembrando que esse aqui, rapaziada Tem um macete pra você poder estar conseguindo Desbloquear aí todos os personagens aí da melhor forma Eu vou estar mostrando pra vocês como é que é Vocês vão estar clicando em configurações Trocando aí de português brasileiro Ou português normal Pra castelhano ou espanhol, América Latina Que vocês vão estar tendo acesso aí A esses personagens desbloqueados E a todos da melhor forma, beleza? Sem mais delongas Fique aí com esse incrível gameplay E depois, já sabe, né? Deixa seu like aí Pra poder tá fortalecendo I'm alone I'm a broken home I gave you all the bricks that I own and own I'm letting go I'm breaking these walls down Breaking these walls down If you want to advance O nosso primeiro e não menos importante Trago agora pra vocês, rapaziada O Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team Dublado versão brasileira Quinta versão pra vocês em primeira mão É, família, eu fui atrás do melhor pra vocês Porque vocês aqui do canal merecem os melhores E, rapaziada, esse aqui é o mais completo Esse aqui é um dos melhores, beleza? Porque, rapaziada Legendado Dublado Com os personagens desbloqueados Skins novos E tudo da melhor forma Pra vocês tá podendo fazer uma boa jogabilidade, ok? Então, eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui Esse aí tá muito da hora Fiquem com um pouco da gameplay Deixe seu like Se inscreva no canal Ative as notificações E eu amo todos vocês de coração Fiquem aí que eu vou tá postando mais top melhores De outros games aqui no canal Tamo junto, valeu Falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí